Ao longo desta semana serão publicados os editais para a construção de unidades da Casa da Mulher em 26 capitais. Essas casas vão concentrar no mesmo espaço os principais serviços especializados de atendimento às mulheres. Hoje no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff afirmou que essas casas vão ajudar a combater a violência contra a mulher e reduzir a impunidade no país.